Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco dos meus esmaltes da All Colors Chic. Como contei para vocês no vídeo anterior de recebidos, a All Colors é a nossa mais nova parceira. Ela é especializada em produtos para manicures e o carro forte deles são os esmaltes. E como vocês podem observar aqui, são esmaltes de cores vibrantes e de uma qualidade incrível. E eu tive o prazer de receber três cores incríveis que vou mostrar para vocês agora um a um. Bem, vamos começar por este esmalte rosa. Foi o primeiro que usei e confesso eu o amei. Ele durou super bem nas unhas. Ele é cremoso e se você for procurar ele no site, o código da cor é o código número 16000. Bom, para quem ama um tom de rosa mais fechado, ele é uma excelente pedida. O outro é este vermelho lindo, também cremoso e um tom mais fechado. Então, para quem ama vermelho, pode apostar nessa cor. E o último que eu quero mostrar para vocês é esse verde lindo, estilo militar, que é exatamente esse que eu estou usando. Se vocês conseguem ver o brilho que ele tem, ele cobre super bem. Todos eles, na verdade, não mancham e também não dão bolhas. E tem um brilho natural, não está com nenhum tipo de extra brilho. E olha o brilho que ele tem. Eu vou mostrar para vocês o pincel deste, mas de todos os outros tem o mesmo estilo. Eles são finos, mas fazem uma esmaltação excelente. E podem ver que ele tem uma textura extremamente cremosa. Bom, eu mostrei para vocês apenas os esmaltes cremosos da marca e apenas três cores, né? Lá tem, no site, tem inúmeras cores. Eu aconselho até a vocês a dar uma espiadinha no site. Vocês irão se surpreender com a quantidade de cores. Tem cremoso, perolado, efeito areia, efeito sombra, bases de tratamento, entre outros produtos para manicures. Só acessar o site www.allcolorschic.com.br, exatamente como está aí no vídeo. E divirta-se! Então é isso, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado de mais essa resenha. E já sabem, né? Não esqueça de deixar aquele joinha para ajudar na divulgação do vídeo. E claro, se inscrever no canal se você ainda não é inscrita, para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Porque por aí ainda vem muito mais novidades. E claro, né? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aquela sua amiga louca por esmaltes. Um grande beijo e até o próximo vídeo! E aí E aí E aí